Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, Cláudio Brito falando. Nesse vídeo a gente vai falar sobre coach, psicólogo e mentor. Existe mesmo uma rixa entre esses profissionais? Bem, esse é um assunto bem interessante para a gente falar, mas antes disso, eu quero te chamar para dar uma curtida no vídeo e também para se inscrever. É muito importante que você tenha esse cuidado, porque vai mostrar para o YouTube que realmente esse vídeo é interessante, tem pessoas interessadas e com isso ele vai mostrar para mais gente. Bom, sem mais delongas, vamos falar desse assunto, né? Primeiro, a diferença entre os profissionais, o coach, o psicólogo e o mentor. Bom, o mentoring, como você sabe, é um dos nossos principais focos aqui dentro do canal. O mentor é aquele que já tem experiência, é alguém que já realizou algo de interesse do mentir. Então, eu gosto de falar, por exemplo, do empreendedor, né? O empreendedor que já chegou a um determinado nível de carreira, tem muita gente aqui embaixo querendo galgar os degraus que ele já subiu. Então, ele pode ser um grande mentor. E assim existe para todas praticamente áreas, né? O médico, por exemplo, que já tem experiência, o advogado, o engenheiro, seguramente tem muito para ensinar para quem está começando. Então, a base da mentoria é a experiência. Quem é o coach? Bom, o coach, ele se difundiu de uma maneira um pouco equivocada no Brasil, né? Se vendia o coach como algo milagroso, que poderia ser aplicado para tudo. E, na verdade, o coach é um treinamento muito interessante. Inclusive, já fiz formação em coach e nunca atuei nessa área, né? Eu praticamente usava com a minha equipe dentro do meu negócio. E o coach me ajudou muito no sentido de destravar algumas coisas que eu tinha, né? Com o que eu aprendi dentro do treinamento, eu praticamente não tenho trava. Eu já uso algumas informações, algumas técnicas que eu aprendi e consigo trabalhar qualquer coisa aí dentro dos desafios que eu enfrento, como hoje, se eu da Global, né? E assim foi desde 2011, quando eu fiz o treinamento. Então, o que você aprende dentro do treinamento de coach? Bom, você vai aprender técnicas de fazer um melhor atendimento e conduzir uma pessoa que vai procurar você de um ponto A ao ponto B. E qual é a grande diferença de um mentor? É que o coach não precisa ter experiência. Por exemplo, o coach pode ajudar uma pessoa a emagrecer, né? Simplesmente fazendo algumas perguntas, simplesmente usando algumas técnicas e direcionando essa pessoa. Ele pode ajudar, por exemplo, uma pessoa que está com dificuldade de empreender, de abrir um negócio. Ele pode ajudar uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, certo? Então, ele tem muitas técnicas e pode usar essas técnicas para ajudar as pessoas a vencer obstáculos, quebrar barreiras. É pelo menos isso que eu aprendi dentro do treinamento de coach. E perceba, gente, o coach fora do Brasil, ele é muito valorizado. Inclusive, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que é a meca de grandes empresas como Apple, Facebook e por aí vai. Os investidores só investem se eles sabem que o empreendedor tem um mentor acompanhando ele ou um coach. Isso mostra, né, a grande crença que se tem de forma equivocada no Brasil que o coach é uma pessoa que não deu certo em nenhuma área. Na verdade, em outros países, ele é um profissional muito valorizado. E, por último, a gente fala do psicólogo. Bom, o psicólogo, ele vai trabalhar com a mente humana, né? Ele vai trabalhar com desafios que, muito provavelmente, nem o coach, nem o mentor vão conseguir trabalhar. Vou dar um exemplo. Quando eu iniciei a minha carreira, eu tinha um viés muito técnico, né? Eu fiz processamento de dados lá atrás e depois fiz marketing digital. E eu fiz em Pretec em 2007 e, nesse momento, eu saí de um casamento e saí também de uma sociedade. Os dois não estavam dando muito certo. E aí, eu identifiquei que o que o meu sócio fazia, que era a parte de venda, a parte comercial, eu tinha dificuldade de fazer. Aí vem a primeira barreira. Eu vou, começo a trabalhar com a minha psicóloga na época, na minha terapeuta, e a minha psicóloga identificou que eu tinha essa dificuldade baseada em algo anterior, né? A minha vida profissional. Na verdade, era uma coisa muito mais pessoal. Eu tinha medo da rejeição, né? De alguém me dizer não. Então, claro, quando você vende, existe uma grande possibilidade de você receber um não. E quando você se depara com isso, a trava vem, né? Às vezes você não consegue pegar o telefone para ligar, você não consegue falar com quem precisa falar. E isso me travava, né? Eu não conseguia fazer o que esse meu sócio fazia naquele momento. Então, eu precisei do psicólogo para entender de onde vinha isso, corrigir o caminho e, uma vez que eu entendi, trouxe consciência, trabalhei algumas sessões com o psicólogo, consegui superar. Hoje, não tem problema nenhum em vender. E eu estou trazendo um exemplo, gente, que pode parecer para algumas pessoas superficial, né? Mas entenda, para mim foi muito profundo superar esse desafio. E pode ter pessoas, por exemplo, enfrentando uma depressão, enfrentando uma doença mais séria, que vai precisar do suporte de um psicólogo, quem sabe até, né? De um médico que se denomina aí como um psicólogo com uma capacidade maior, um terapeuta mais forte. Então, o que eu entendo disso? O psicólogo acaba trabalhando algumas questões que são mais profundas. O coach tem técnica, o mentor experiência, e o psicólogo vai trabalhar alguns detalhes do ser que nenhum dos dois vai conseguir trabalhar. Então, respondendo a questão que a gente colocou lá no início do vídeo, eu não acredito em lixa, né? São profissionais complementares. E eu, inclusive, indico, tá? Dentro dos nossos treinamentos, que o mentor possa conhecer as técnicas do coach. Inclusive, no nosso livro, Mentor Extraordinário, a gente traz algumas técnicas que vieram do coach. Porque, em determinado momento, é importante que o mentor entenda como um todo esse funcionamento e entre no jogo, né? Para ser cada vez melhor, para entregar coisas cada vez melhores e resultados que o seu cliente veio buscar. Então, eu acho que são profissões muito dignas, são muito importantes e todas elas podem trazer um grande resultado para quem procurar esses profissionais. Claro que, em todas as profissões, a gente vai encontrar os bons e os maus profissionais. Cabe a nós, como consumidores, ou você, quando estiver procurando esse profissional, fazer o dever de casa, né? Procurar indicações, ver depoimentos, se certificar que realmente você está falando com um grande profissional. Tá certo? Você merece o melhor. Obrigado mais uma vez pela tua audiência. Lembre de dar aquela curtida. O comentário também é importante para que a gente consiga saber se esse vídeo está chegando até você, as dúvidas que está gerando. Fique à vontade aí para perguntar porque é de nosso maior interesse melhorar esse canal e constantemente fornecer aí novos vídeos, né? Novas informações através desse canal. Obrigado. Até o próximo vídeo.